Piseiro de vovô Eu tava estressado, eu tô me receitou, vai dançar porró pesado lá no interior Ah, não tem estresse, ninguém conhece essa dor Pra cura desse mal tá no piseiro de vovô Eu tava estressado, eu tô me receitou, vai dançar porró pesado lá no interior E lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor Pra cura desse mal tá no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô Pra cura desse mal tá no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse mal tá no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô Olha que a cura desse mal tá no piseiro de vovô Composição doutor Eric Poeta e Santos parceiro Beita porração, alberida ágil e soma Olha que eu tava estressado, doutor me receitou Pra dançar forró pesado lá no interior Lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor A cura desse mal tá no piseiro de vovô Eu tava estressado, doutor me receitou Pra dançar forró pesado lá no interior Lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor A cura desse mal tá no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse mal tá no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse mal tá no piseiro Olha a vovô, olha a vovô, olha a vovô, olha a vovô A cura desse mal tá no piseiro do vovô Olha a piseiro do vovô, piseiro do vovô Desce mal tá no piseiro do vovô Fora da vinha e fora do perfume é show Fora peixe do aço Massa e forte o ombro do iPhone, tão junto Olha a piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse mal tá no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse mal tá no piseiro Olha a piseiro de vovô, piseiro de vovô Pega o vovô, piseiro de vovô, piseiro Olha a cura desse mal tá no piseiro Olha a vovô, olha a vovô, olha a vovô, olha a vovô Tá no piseiro do vovô, piseiro do vovô, olha vovô, 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 no piseiro de vovô Bora meu patrão Caíque de São Paulo meu rei, bora Pio, JJ Transporte, bora quer que a bateria exerce, bora Eu tô no CD de Baturicé, bora Jardim do Brasil, bora Paulíncia, bora Paredinha, Roberto Coréu, é show A banda que toca o forró, bora do Paredão Jardim Boa Jardim, eu tô no CD de Baturicé E quando chego no piseiro vejo louca essa safada A chapada de cajás E quando ligo o paredão ela fica descontrolada Do meu paredão vai jogando a rava Quando chego no piseiro vejo louca essa safada A chapada de cajás Quando ligo o paredão ela fica descontrolada Do meu paredão vai jogando a rava Chegar pertinho dela eu vou mandar dar uma setada Eu vou olhar pro ar dessa safada Para de olhar pra mim assim se começava até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a lina na riela no escurinho Cê sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai Desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai A banda que toca forró Bora, Marajada, Mochada, Churrascaria, Pedrinhas A opção, desalinhamento, sucessão Descruindo a conferência A chapada de cajás E quando ligo o paredão ela fica descontrolada Do meu paredão vai jogando Olha que eu chegue no piseiro vejo louca essa safada A chapada de cajás Quando ligo o paredão ela fica descontrolada Do meu paredão vai jogando Chega pertinho dela vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pro rato dessa safada Para de olhar pra mim assim se começava até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a lina na riela no escurinho Cê sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai Eu desço dessa noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai Melhor perfume é da Emporio Perfumes David Cascavel Bora Patrick Moral tamo junto Oh cajardinho Peixe do aço Bora nosso inbox Bora amigo Elison Eu tô um CD de Maturicã Mandando hospitais É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo o quê? Bota pra descer Bora meu paredão Fala o Adriano da P Então ligado e vai diga Eu tô um CD de Maturicã A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva e o meu Era fazer amor Na minha cama dor Minha velada e na dele E me recubertou É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente E deixa a marca na sua bunda E deixa a marca na sua bunda E o seu corpo o quê? A sua amiga veio me falar Logo depois E você foi desabafar E você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele Ele é fazer raiva e o meu É fazer raiva e o meu Era fazer amor Na minha cama dor Minha velada e na dele Minha velada e na dele É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o É que com ele você tenta comigo Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo o quê? Sabe que Até a marca é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo o quê? Bora meu patrão Luciano Lopes E o Nailson Raquel de São Paulo Sanduíche do Jonas Na Marapoga Pizzaria Boa Mania também tá aí É que comigo você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente E bota a marca na sua bunda E o É que comigo você tenta comigo Cê chega e senta Deixa a marca na sua bunda E o Sabe que Comigo até o tapa é diferente E deixa a marca na sua bunda E o seu corpo o quê? Bora Carlinhos Estrada por Rosé Jô Bora Quina do Feijão Verde Pitbullzão de um cachorrão doida Jô Ferro Bando Nogueira Quanto um CD de Maturité Mantendo as pedras E hoje o rega é legal Já avisei, foi as meninas Todo mundo vai ficar muito doido de balinha Da nada tomou todas, olha o que aconteceu Tomou uma coisa louca, ficou doida, se perdeu Tomou uma coisa louca, ficou louca, se perdeu Sabotaram meu copo, deu, botaram balinha Sabotaram meu copo, deu, botaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Foi eu que coloquei, opa, nessa Olha aqui, eu botei uma bala, uma bala que bate a onda Foi eu que botei, uma bala que bate a onda Foi eu que botei, uma bala que bate a onda Foi eu que botei, uma bala que bate a onda Bora meu partão, Rodolfo Sone, que estrela no bim, tamo junto Energia só vai com ele, com a Almerida Ásia É o tom, CD de Baturice Mandando as metais Hoje o regra é legal, já avisei, foi as meninas Todo mundo vai ficar, tudo louco de balinha Da nada, ficou doida, ficou louca, aconteceu Uma coisa louca, ficou doida, se perdeu Tomou uma coisa louca, ficou boa, se perdeu Sabotaram meu copo, fudeu, botaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, botaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, que aconteceu Foi eu que sabotei, um copo dessa danada 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 Bora meu partão, Jai, o Paz, Zé, Galdinha, show Jardim Produção Eita, pô, vai cair, que de São Paulo, tamo junto Bora, Pio, J, J, transporta, show Bora, Turquico, Raqueiro, Raque, tamo junto Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na caja rasa que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital Olha que os stories ouvindo É stories bebendo Stories dançando Mas dorme chorando Olha que dorme chorando E é stories ouvindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando E ainda acaba me ligando Bora meu partão, Fernando Nogueira E quem te vê Que te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na caja rasa que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital Olha que stories ouvindo É stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando E é stories ouvindo Stories bebendo Stories dançando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando E ainda acaba me ligando Olha meu patrão, Alberto Júnior Borges, Conjunção, Jajão Bora, Paulo, Impressão Transportadora, São Francisco, Jajão E é stories ouvindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando E é stories sorrindo E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando E ainda acaba me ligando Para o Brasil Bora, meu patrão, Rafael Beteiro do 5CX E Arara, Paraíba Tamo junto Bora, Patrick Moral de São Paulo Eu tô um CD de batura E pé Paredinho de zaforada Boratinho Você é o caradinho VR Iluminação Bora, Boratinho Até entretenimentos Claudinei e Juliana ao vivo Eu tô um CD de Baturitão Eu tô um CD de Baturitão Bora sim Olha o passinho da tocha Vem as iluminações Bora, Pete Campelo Doutor Juscelino Girão de Marada Nova Joginho Pravações, Samba Digital Tô falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Por quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós odeio até ser lixo, mas nós só sabendo chá Não gosta da minha cara, eu tomo jeito Deba o chá, sinto muito Olha como eu tô preocupado Vai, Pampino José Castro, Divulgações Islele Moral, Eide Lucas E Aguírez Olha o passinho da bocha Compra atualizações Vem as iluminações Vem as iluminações Vem as iluminações Louro de CDs Davi dos Módulos Olha o passinho da bocha Turma da Jogesson Flex CDs Louve prostituto Celta Nutella É o tom CD de batura em pé Montando as metais Hoje eu fiz amor chorando Imaginando Achei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei Que me enganei Te ama Ele não aceita Ele não aceita Outra pessoa na minha cama Mas porra do meu coração Vem, Claudinei Bora cantar Pensei que eu já tinha superado Pensei que eu já tinha superado Montando as metais A porra do meu coração A porra do meu coração Meu Deus Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Meu Deus Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Isso é a banda que toca forró De Fortaleza pro Brasil Para o forró É o tom CD de batura em pé Montando as metais Bora pôr da Esporte Bete Jou Esporte Bete Jou Oi a banda que toca forró Claudinei e Juliana ao vivo É o tom CD de batura em pé Montando as metais Já tem minhas relanças e refeições de aguarim Bete cabelo Já que eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me mudar Já fez me enganar Deu um chá de gama Como é que não dá Nessa safada Uou Todo mundo falou Pra não se apaixonar Mas meu coração chamou Uou Mas que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa de gama É que eu jogo sem sentimento É que eu jogo sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Mas se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento É que eu jogo sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Mas se apaixonar Se prepara! Bora, Tunico Vaqueiro de São Paulo Patrick Moral Turma da R4 Som Acessório do Gordinho Luciano Lopes Pissaria Bom Mania Laílson Vaqueiro também Só que fui minha paixona Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só fez me enganar Deu um chá de cama Como é que não dama nessa safada? Eu tô um CD de batura em pé Pra não chorar mais Meu coração chumou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Eu sinto, sinto, sinto sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Eu sinto, sinto, sinto sem sentimento Mas se apaixonar, se preparar pros sofrimentos É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pros sofrimentos Eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, vai, vai, vai É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pros sofrimentos Eu sento, 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 sentimento Mas se apaixonar, se preparar pros sofrimentos Valdinei, Juliana, Vivo Alberto, Gilão, Parra de Construções Bora, Paulo e Opação, Transportadora, São Francisco Rafael Medeiros, também do sítio CX e Arara, Paraíba Tanto um CD de Maturitão Mandando as metais Sexto, sexto É dia de piser E beber cachaça E gastar dinheiro Sexto, sexto É dia de piser Mandando as metais Hoje é firma, Deus Bora, meu patrão, Belinda, Ágiles, tamo junto Bora, da vida, e fora, e o perfumes Vá de Cascavel, tamo junto PG do Ossu Olha, mandei lavar meu carro Liguei meu paredão E meu celular, tá no modo avião Se a mulher me ligar, vai na caixa postal A culpa não é minha A culpa é do sinal E hoje é sexta-feira Não quero nem saber É dia do raqueiro Rapariga e bebê E hoje é sexta-feira Não quero nem saber É dia do raqueiro Rapariga e bebê Sexto, sexto É dia de piser De beber cachaça E gastar dinheiro Sexto, sexto É dia de piser Convida a rapariga Bota pra fundo Bora, meu patrão, Márcio Importante, um do iPhone Bora, pô, Adriana Pé Entrou em casa Tati, tiga Bora, Caíca, de São Paulo, meu irmão Bora, Vivo, Jota, joga teu esporte Olha, mandei lavar meu carro Liguei meu paredão E meu celular, tá no modo avião Se a mulher me ligar, vai na caixa postal A culpa não é minha A culpa é do sinal E hoje é sexta-feira Não quero nem saber É dia do raqueiro Rapariga e bebê E hoje é sexta-feira Não quero nem saber É dia do raqueiro Rapariga e bebê Sexto, sexto É dia de piser De beber cachaça E gastar dinheiro Sexto, sexto É dia de piser Convida a rapariga Hoje é dia de piser Olha a banda que toca Forró Bora, Caíca, bateria Bota aqui, gente Bora, Léo, de São Paulo, meu velho Eu tô nascido de bater o pé Mandando a ser Agora na pegada o Claudio Ney Faz mal mesmo assim, ó Claudio Ney Júlia A banda que toca A banda que toca Forró Eu tô no CD de Baturicé Mandando as mentais Já não sei mais o que faz Quero colar do teu lado Sei que tu se amarra no meu jeito safado É bola assim pra mim Do jeito que eu encaixo Não liga, vocezinho Bagunceio, barra Vem cá de jeito e dá tapinha Novo dia Já tá de noite Mas não é só parar de dia Puxo meu cabelo e observa minha marquinha Sei que tu gosta quando eu dou Paredão do dia Uma cidadinha Uma cidadinha Deixa o meu cabelo e dá tapinha Na botinha Uma cidadinha Uma cidadinha Deixa o meu cabelo e dá tapinha Na botinha Bora meu parceiro Paredão do dia Boca aqui Guilherme Lino Ler o show Paredão do Cristiano Já não sei mais o que faz Quero colar do teu lado Eu sei que tu se amarra no meu jeito safado É bola assim pra mim Do jeito que eu encaixo Não liga, vocezinho Bagunceio, barra Vem cá de jeito e dá tapinha Na botinha Só tá de noite Mas não é só parar de dia Puxo meu cabelo e observa minha marquinha Sei que tu gosta quando eu dou Uma cidadinha Uma cidadinha Uma cidadinha Puxo meu cabelo e dá tapinha Na botinha Uma cidadinha Uma cidadinha Puxo meu cabelo e dá tapinha E senta, 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 senta Não é cidadinha Puxo, puxa, puxa Puxo da tapinha Na botinha Senta, senta, senta Não é cidadinha Puxo meu cabelo e dá tapinha Na botinha Bora meu patrão Márcio Partes O homem do Ivan Tamo junto meu filho Vai o pão rozeiro Bora Márcio Darlicia Tamo junto Bora Merida Ágil e Solar Bora Jordi Beijendo assim Vai lá, domingo Neto, sexta básica Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.